Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje és o teu homem, tu me amou Sempre falei, se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não vai ser nevido Você entra aqui comigo, eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto